Vamos lá galera, esse aqui foi o Lucas que, é foi o Lucas que mandou, tá normal aqui, é a nacionalidade e origem dos heróis Mobile Legends, vamos lá. Nunca vi ninguém com o Celeste do Gord, de vez em quando eu encontro. O Paquito da Filipinas, ele é inspirado no Paquiao, né, que é filipino, Manny Paquiao, que gostava de jogar Mobile Legends, aí a Monton foi e fez um herói pra ele. Ah, com certeza vai ter sido muito. O AK é chinês, a Kadita é indonésia, a K agro-jafonesa, Natalia é russa. A Natalia é russa, ela é bem uma agente especial, né mano, caralho. A Lua é da China, a Rafaela é da Grécia? A Rubi é francesa, mano. Por que a Rubi é francesa, mano? Por que a Rubi é francesa? A Natalia ser alemã. A Natalia não é Odete, ok. E o Zong é chinês. Mano, a Rubi ser francesa é câncer. Minotauro é grego, é da mitologia, né, velho. A Rafaela é meio que uma deusa da Grécia, né, meio que, tipo, meio Atena da vida, assim, né. Meio Afrodite, sei lá. E o Mino é, pô, o Mino é Mino, Minotauro. Minotauro é da mitologia grega, então faz sentido. Noruega, né, pré-nórdica. Os países nórdicos, se eu não me engano, é Noruega, Finlândia... Eu esqueci. Mas todos eles têm a bandeira parecida. Todos eles têm essa bandeira aqui, ó. Os países nórdicos. O clínico estadunidense, né, do faroeste estadunidense. Que, pô, esse tema faroeste é especificamente dos Estados Unidos, mano. Nenhum outro lugar do mundo tem esse tema, tá ligado? É especificamente pra lá. Então faz sentido. Bax é chinês, Lolita, Espanha! Suécia também? Então vamos... Países... Países... Aí, ó, tá vendo? São todos eles, ó. É Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, ó. Eles têm todos os... A bandeira deles são iguais, ó. A bandeira deles são iguais, ó. Dinamarca... É... A Noruega é essa, né? Fin... Finlândia... Suécia... Então a Islândia deve ser isso aqui? Provavelmente. Que loucura, né, mano? Eles todos têm os mesmos... A mesma bandeira, só muda a cor. Franco... Franco é nórdico, né? Todos... O Popol também é, se eu não me engano. Sushi é coreano, velho? O Sushi também é pra chinês. Então os japonês, o Khalid e a Arábia. Eu acho o visual do Khalid muito legal, cara, na moral. Porque a Arábia, porra, é até explorado. Não é que não é explorado, né? O Egito ali. Porra, mas... Pô, ficou legal demais. Ficou pra Egípcio. Já parece de múmia, né? O companheiro norueguês também, como eu disse. Os longos chineses. Ah, legal! O show é de Hong Kong. Hong Kong fica na China, né? Só que é um estado independente. É um país independente do... Pra quem... Pra quem não sabe, Hong Kong era usado como porto. Aí... Acho que foi a Inglaterra que tomou Hong Kong da China. Eles fizeram um acordo lá. E aí... Ficou independente. Porque lá tem muita movimentação. Tem que ser fechado. Roger é holandês. Roger ser holandês? Mano... Não tem... Mano... Não tem nenhum sentido, velho. Não tem nenhum sentido Roger ser holandês. Macha é russa. Ó... Pro frio russo, isso aqui não é o suficiente não, tá? Macha, tá? Tem que cobrir aqui os braços. Essa barriga aqui aí. Badanga da Malásia. Galão chinesa. Lapo-lapo filipino. Gatote indonésio. Lancelot é francês, né? Se Odete é francês, o Lancelot também vai ser. O Bruno é brasileiro. Ah, jura que o... Ah, mas você jura que o brasileiro é o que joga futebol? E ele usa essa armadura, esse óculos. Porra, mano. Eu acho o Bruno uma bosta, tá? Sério mesmo. Eu acho o visual do Bruno horroroso, mano. Horroroso, de verdade. Acho um dos piores visuais de todos, tá ligado? Ó o Ad, ó o Ad. Cecília Carmilla da România. É na România que fica aquele castelo lá? Como é que é? É... Qual que é o nome da cidade? Eu esqueci o nome da cidade. O Castelo Zanquino. Vista a Mianmarra. Ah, a bunda comigo. Transilvânia. Será que é? É na România que fica? Eu não sei. Ah, bouro. Chang a chinesa lá lá é da União Europeia. União Europeia. Porra! Da Inglaterra lá. Reino Unido para caralho. Porra, é de União Europeia, Reino Unido. A Aurora é norueguesa Também, véi A Aurora é nórdica O Tony é Ele unido O Tony é chinês E o Tony é da mitologia chinesa O Cloud dos Estados Unidos, né A Laila É, porque o Cloud ele tá na lore do Clint Moscóvia da Arábia Também tem nada a ver A Arábia Saudita, a Língua é chinês A Nábia é japonês, o Bain é nórdico O Bain eu ia saber que era nórdico O Niveri é O Nino Nido também, a Luka é o Nino Nido O Valir é Da Pérsia, mano Seiber é japonês Kaja é egípcio É, o Kaja é egípcio Veio ser persa também, é da mesma lore O Jon Sou Estadunidense Minha Alemanha Minha Alemanha, mano Alemanha não combina não Silvana francesa combina Reino Nido do Tigro Brita Italiana Eu sou Francesco Virgolini Mamma mia, Marcello Alice da România também Hilda Norueguesa Faz sentido Matilda da lore do Clube Hylos é grego Centauro, né? Então é da mitologia O Mino é grego Porque na mitologia grega Você tem o Minotauro, né? Assim como você tem o Centauro Que é o que o Hylos é Ele é um monte francês Carina Alemanha também Lezzy é reino unido Ok Valentina é reino unido Amon é reino unido Gushan é reino unido Paxley The Paxley Será que vai lançar mais algum Paxley algum dia? É, não faz sentido mesmo não Juliana é grego? Juliana é grego Aqui já tá feia a imagem Olha como é E esse PS1 aqui? Vexana é francesa Lunox é alemã Caralho Velho da Holanda É da Irlanda, mano Combina muito com o Velho da Holanda É da Irlandês, porra Não tem jeito Vim chinês Irita Norueguesa Tá certo Natan é alemão Beatrix está da unidade Estadunidense Kimi russa Cara, não gosto daqui não Melissa estadunidense Alos é igual os lefichão Zé Eu sei Javier Francês Acabou? Legal, cara Só tem um brasileiro, né? Podia ter mais, mano Qual é a Muntun? Lança era brasileiro aí, velho Caralho Seria foda demais, mano Aí a gente não sabe A Joy Mano, e o Harit? Mano, e o Harit? Não tem Harit, né? Não teve Harit Peraí Não teve o Harit, né? Cara, não Mano, não teve Harit, velho Aí tá voltando tudo Mano, tá faltando o Hiro A Nana não tem O Harit não tem Tá faltando o Herói, hein? Não tem todos, não Será que é porque Tipo, não é divulgado? Não foi divulgado isso? Eu tô vendo aqui Não tem não, mano O Harit também não tem Carrie não tem É, então não tá É, não tem Tem alguns Heróis Que realmente não tem É Que não tem nacionalidade É foda É legal, mano Esse vídeo é muito legal, cara Curti pra caralho, velho Sem mercadeira É muito bom Tchau 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 Tchau